Começou a promoção Tangue Prepara o Futuro. Você pode ganhar de duas formas. Prêmios instantâneos, semanais, nas lojas das redes participantes e sorteios mensais e ao final da promoção. É só comprar 10 unidades de qualquer sabor de Tangue ou Fresh, cadastrar o cupom fiscal pelo site ou WhatsApp e pronto. Se a loja for da rede participante, você descobre na hora se ganhou o prêmio instantâneo de 500 reais. Não é só isso. Você ainda concorre a mil reais por mês e a três sorteios de 100 mil reais ao final da promoção. Prepare o futuro dos seus sonhos com o sabor que você mais gosta. Participe!